Fala pessoal, eu tô aqui de novo na KMMotoshop, de novo aqui pra fazer mais kits, trouxe aqui o Igão. E aí, rapaziada, tudo bem? Pessoal gostou, né? Galera, entrou em contato? Entrou em contato, a galera gostou, teve atendimento personalizado, então vamos acompanhar mais um kit pra vocês aí. Pois é, aí agora a gente vai fazer kits, e aí a pedidos, teve galera pedindo no último vídeo, kit de chuva. E tem um kit que tá muito bom aqui, é um kit que dá pra usar tanto em uso urbano quanto viagem. Mas só que hoje a gente vai falar mais pra uso urbano, tá galera? Esse kit aqui que a gente preparou, dá pra fazer viagem, tá gente? Mas o ideal é pra você usar na cidade, então é um kit urbano, e eu também pensei na galera de scooter. Então você aí que tem uma scooter, é você que tá começando também, e você que anda de moto street na cidade, esses são os kits pra você, beleza? Lembrando que aqui na KM a gente tem 10x sem juros, não é isso, Igor? 10x sem juros, e tem desconto também pra escrito de Tchico aí. Pois é, desconto à vista, ou 10x sem juros, é uma coisa ou outra, se não, dona Karine e seu Vitor vão me matar, viu? Um beijo pra vocês, Karine e Vitor, um beijo, e ó, ô Vitor, não estamos sentindo sua falta não, viu? O menino aqui tá mandando bem, viu? Tô quase tomando o seu lugar. É, vai tomar o seu lugar, beijo. Na próxima acho que ele aparece aí, né? Não, mas Vitor, Vitor, beijo Vitor, um beijo, lindo, mozão, lindo. Ó, vamos lá, Igão. Vamos nessa. Então, e teve uma galera lá parabenizando você, parabéns, viu, velho, a galera lá. Tem que agradecer, né? Obrigado aí, galera que deu o feedback. Valeu, Igão. É isso mesmo, tamo. E vamos nessa. Bom, esse kit aqui você já tinha me mostrado, e legal, né? Da última vez você tinha me mostrado esse kit. Foi. E a galera pediu, né? Foi uma coincidência, né? Foi uma coincidência. A gente até comentou aqui após o vídeo sobre esse kit, pra fazer mesmo, né? E aí dando a olhada nos comentários, a gente viu, vai aí, Tio Chico, faz um vídeo de um kit pra chuva e tal. Vocês duas pedem uma ordem, né? É, como é que tá a saída desse kit aqui? Você fala que vende bem, né? É, vende bem assim até pela qualidade do produto, né? É da Pioneira, então assim, a galera foi dar uma pesquisada aí. A Pioneira é uma marca que tá há muito tempo no mercado já, principalmente nesse ramo de capas de chuva, né? Então assim, comparado às outras marcas, e aqui na Cayman só traz coisa boa, né? Claro. Então assim, comparado às outras marcas, ela é fora de série, né? Ela é espetacular. E essa aqui tem até que tamanho pra galera? Ela tem até 3G, mas seria o extra GG, né? Seria o 3G, digamos assim. É bem grande. Ou seja, a galera que quer viajar e colocar por cima da jaqueta... É tranquilo. É tranquilo. Até porque assim, ele é um M, na verdade, os tamanhos dele, assim, é M, mas é um M um pouco maior justamente pensado nessa questão de você colocar por cima da jaqueta. E você que tá no meio urbano, eu sei que a gente tá falando de meio urbano, né? De uso urbano, mas você também vai tá vestido pra ir pro trabalho ou se deslocando. Então tem que ter realmente uma folga. E aí qualquer dúvida que você tenha, poxa, mas qual o número? Tá aqui, ó, especialista pra tirar a sua dúvida. Então esse é o atendimento personalizado aqui da Cayman. O Igor vai falar com você, você vai mandar o WhatsApp, eu vou deixar no banner, tem aqui na descrição também. E essa é a diferença, né? É, com certeza. E assim, a gente manda também, tem até um cliente pedindo, entrando em contato com a gente através do vídeo. Formou que viu o vídeo, né? E pediu a guia de tamanho, que é uma coisa simples, mas assim, medida de braço, de cintura, a gente manda também. Então pode ficar tranquilo que se vocês precisarem, a gente vai mandar e vai ser mais dúvidas aí. Muito legal. E isso aqui é de extrema qualidade, tá, gente? É aquela jaqueta, é capa de chuva, né? Capa de chuva que você pode dobrar e eu percebi que ela não gera muito volume, né? Não, não, ela dobra, porque deixa eu pegar uma pra vocês verem. Sabe o que que é legal? As capas de chuva antigas, elas geravam um volume muito grande pra você guardar. E essas não, essas são muito mais... É bonitinho, vem até na sacolinha. Cara... E assim, o melhor de tudo é o espaço, ó. Gera muito menos volume. Enfim, aqui já tá a jaqueta e a calça, tá? Só que tá tudo dobradinho, bem certinho. Gera muito menos volume e isso aqui é capa de chuva mesmo. Então é isso que me impressiona na tecnologia atual, porque eu sou da época que quando se usava a capa de chuva, era aquele volume gigantesco. E eram capas bem volumosas. Agora não. A tecnologia já proporciona um material repelente de água, que protege mesmo da água. Você vai poder ficar horas aí pilotando e com um volume bem menor. Isso, exatamente. Tanto pra você usar no dia a dia e guardar na tua moto. E, enfim, fica muito mais fácil pra quem vai viajar também. E até na questão da mobilidade, né? Não tem muito tecido. Vai fazer o papel que ela tá te propondo, né? A proteger da chuva e vai te dar uma mobilidade pra ficar tranquilo, pra se movimentar na moto. Até pra andar um pouquinho. E assim, tio Chico, diferente das outras marcas, ela tem dois benefícios que eu gosto muito, particularmente, que é o diferencial da pioneira. Se você for abrir aqui internamente ela, o que é bacana e que tá presente também em várias jaquetas já de marcas renomadas, é um bolso interno 100% impermeável. É aquele bolso salva-vida, né? Isso, exatamente. Então, assim, muitas capas de chuva aí que você vai encontrar no mercado não tem esse bolso interno. Então, assim, choveu, coloca o celular, carteira. Vamos lá, ó, no desespero. Toma aí, bota aí. O celular é bem grande. Desespero, meu celular grandão, ó. Tá aqui atrás. Então, assim, cabe carteira, cabe celular, documento. Pois é, galera. Cabe tudo que você precisa aí. E o negócio do desespero, né? Sim, exatamente. Vai lá. E outro ponto que aí eu acho que eu pelo menos nunca vi, é a questão do gorro de chuva. Ela vê um gorro embutido. Ah, caraca. Tá vendo aqui atrás, rapaziada? Ó, tem um zíper aqui. Então, ela já vem... Já vem com gorro. Você vai abrir e ela vem com... Cara, eu vou levar uma dessa. Vem com o sério. De chuva. Eu vou levar. E aí? Quer guardar? Você dobra e coloca aqui mesmo por dentro da jaqueta. Eu vou levar uma dessa, cara. Eu vou levar uma dessa. Sabe por quê, gente? Aí você pensa, tá, mas eu uso capacete. Por que que eu vou usar um gorro desse, uma capa dessa pra cabeça, né? Gente, você vai parar em algum lugar. Você vai tirar o capacete. E aí você já tá protegido completamente. Então, você não vai tá 100% com o capacete. Você vai chegar em algum momento ou numa necessidade que você tem que parar a moto. Sei lá. Qualquer eventualidade que estiver chovendo, você vai tirar o capacete e não vai tá se molhando. Nem molhando a sua cabeça. Então, aqui já protege. Você vai tirar o capacete e vai colocar essa capa de cabeça. Né? Esse gorro. Muito legal, cara. E já vem, é embutido. É embutido na jaqueta já. E o kit é a parte de cima, né? É a jaqueta. A jaqueta. E a calça. E a calça. A calça também tem os bolsos aqui impermeáveis. Só que assim, ela é em velcro. Então, assim, pra pra dia da chuva mesmo, coloca no bolso interno, que é mais seguro. Mas aqui vai segurar também. A chuva levinha, vai segurar. Os bolsos são em velcro, né? Claro, é o bolso. E, deixa eu ver, tem ajuste aqui embaixo? Tem ajuste pra bota, né? Tem um zíper atrás, você pode deixar mais aberto. Importante. Ajuste, porque você abre, encaixa a bota, depois fecha e fica bem vedado. E também ela tem faixas refletivas. Refletivas, é. Pra proteção e segurança. Qual o valor, Igor? O valor dela tá R$239,90. R$239,90. Lembrando que tem desconto à vista ou divide-se em 10 vezes sem juros. Então, se você pensar, você vai pagar R$24,00 em 10 vezes. São 10 vezes de R$24,00, não é isso? É isso mesmo. É, R$23,90, né? Cara, R$24,00 em 10 vezes, cara. 10 vezes sem juros. Você vai ter um produto que você vai usar por anos. E aí, salva a vida, viu? Você vai trabalhar de moto, não quer se molhar a roupa do trabalho, então você veste. Vai chegar no trabalho como se nada tivesse acontecido. A minha tese é exatamente a que o Vitor fala sempre. O Mozão sempre diz aqui. Cara, você vai dividir em 10 vezes sem juros. O produto vai durar por anos. Ele tem uma durabilidade e ele se paga na utilização e você dividindo sem juros. Então tá muito bom o preço. E eu vou querer um desse aí também. Aqui você deu uma sugestão de uma luva impermeável. É, aqui é uma sugestão de luva, assim. Ela vai ser... A galera que já conhece aqui, ó. A Blackout, a nossa querida Blackout 2. É que eu uso, né? A da X11. É a mesma luva, tá? Se vocês forem reparar, tem a mesma estética, né? Só que ela vem com o diferencial. Ela é a Blackproof. Ela vem com forro interno e permeável. Então assim, pra juntar, né? Fechar o kit, ficar bacana. De permeabilidade, pra chuva. Tem essa opção também. A gente tem aqui na KM. A luva da X11. E permeável também. Ela tá por quanto? Ela tá R$199,90. E essa aqui? R$110. Então ela tá R$90,00 mais caro, né? Agora essa é impermeável, tá galera? Essa é impermeável. Impermeável. Acho que até pra quem vai viajar, isso aqui é legal, tá? Ela tem um caninho um pouco mais longo também. É legal. Mas essa aqui também é recomendada, tá gente? É recomendada também, sim. Não é a prova d'água. Essa aqui é. Então essa tá R$110,00. E a impermeável tá R$199,90. Beleza. Então isso aqui já fica pra todos os kits, tá? Isso aqui já é uma sugestão pra você que quer usar o kit impermeável pra chuva. E vamos pra... Vamos pra o kit então da gente. Antes de eu mostrar aqui. Vamos pro kit. Pra galera que vai andar de scooter. A galera que tá de street. A galera que tá no dia a dia, na cidade. Tá? Cidade. Vamos começar com as scooters. Claro que isso dá pra rodar com qualquer moto, tá? Mas eu tô puxando a galera da scooter que eu sei que tem uma galera da scooter que gosta muito de usar capacete aberto. E aí eu quero sempre lembrá-los que capacete aberto não é mais seguro do que capacete fechado. Nunca será, tá? O seguro mesmo, que vai salvar a tua cara mesmo, é o capacete fechado. Beleza? Capacete aberto. Ele não tem a mesma segurança da face que um capacete totalmente fechado. Tá bom? Preciso deixar sempre isso claro. Sempre que eu tô aqui com o Mozão. Sempre que eu tô aqui na KM que a gente apresenta capacetes abertos. A gente sempre faz esse aviso. Capacete aberto, ele não é mais seguro do que capacete fechado. Beleza? Eu gosto muito de capacete aberto que dá uma sensação de liberdade incrível. Mas eu sempre preciso dizer pra vocês que ele não é mais seguro e nunca será. Tá? Do que um capacete 100% fechado. Mas mostra esse aqui pra gente, Ligão. Eu escolhi esse grafismo porque além de eu gostar muito dessa cor, é uma cor que vai fazer você ser visto. Fala desse capacete aí da LS2. Pronto, rapaziada. Esse aqui é o da LS2, né? Como provavelmente o Chico disse. Então assim, é um capacete aberto que vai ser mais confortável, vai ser mais prático. O acabamento dele é diferenciado, né? Exatamente. Ele vai ser bem confortável, tá? E além de tudo, a questão assim, o capacete aberto, ele é muito prático. O que a gente recomenda o capacete aberto aqui na loja é somente pro uso casual mesmo, uso urbano. Então assim, você que tá na cidade, vai fazer um passeio, vai ali na praia rapidinho, pô, nada melhor que o capacete aberto, dá uma respirada pra tirar também. É bem tranquilo. Agora assim, pra viagens, como o tio Chico disse, tem que ser um fechado. Mas é um capacete muito bom, até pra quem vai andar de escuta e vai andar mais tranquilo, né? Cara, eu achei ele muito confortável, cara. Olha só isso aqui. Tem as faixas refletivas no forro. Tem um diferencial. E leve, tá, gente? A grande vantagem do capacete aberto, como o Higão falou, é a praticidade, né? De você tirar. Então esse capacete aqui, pra você que tá de escuta, é pra você que tá de street, até mesmo, tem uma galera de robozão aí que anda de... Ah, anda. É uma galera de robozão que fica estiloso pra caramba. E a galera de custom também. Tá aí. Eu gosto muito dessas cores mais berrantes, porque a gente se faz visto. Qual o valor desse capacete, Higão? Ele tá R$ 599,90. R$ 599,90. Então, R$ 600,00 praticamente. R$ 599,90. Existem outros grafismos, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem o azul. Tem esse aqui também. Tem esse com as estrelas. Tem outros grafismos. E aí, se você quiser dar uma olhada em outros grafismos, passa na loja virtual www.kmotoshopbahia.com.br e lá você vai ver todos os grafismos. E aí, se você quiser um específico, é só entrar em contato que a gente reserva. Isso. Faz o pedido. Bom, fica aqui esse capacete. Gostei também das aberturas. Entrada de ar. Que bacana dele, assim, que... Olha que legal. A questão da viseira também, Chico. Se você for reparar, ela é um pouco mais longa. Sim. Ela tá estendendo a proteção até o queixo, né? É, ó. Ela é um pouco mais longa. Sim. Beleza. A viseira também em 2,2 milímetros. Bem de peça. Olha a entrada de ar. Gostei da entrada de ar, cara. Olha isso aqui. Tá bem ventilado o capacete. Bem ventilado. Então, R$ 599,90. E aí, vamos pro outro capacete. Que esse aqui é o... O Stek, cara. É imbatível o preço desse capacete, cara. Não tem outro igual, não. Aqui já é um capacete pra você usar na cidade e viajar. Dá pra viajar também. Fala um pouquinho desse capacete aqui. A gente falou da última vez. A gente falou da outra vez, né? Ele tá muito barato. E assim, tem várias estampas bem lindas, né? Eu achei essa linha bastante. Um capacete bonito, confortável. E mais uma vez, reforçando. A galera aí que quiser começar agora, vai tá tirando a carteira. Pode tá adquirindo esse capacete. É um preço muito atraente, muito bom. E pelo que ele vai te oferecer. Então, tá começando agora. Pode arriscar. Arriscar, não. Pode confiar, né? Eu acho. Você foi muito inteligente nessa afirmação. Porque a gente fala que arriscar é como se fosse algo negativo. Mas é porque a galera acaba... Poxa, mas Racetech não é uma marca que tá tão segmentada com capacete. Mas galera, vocês sabem que eu uso jaqueta Racetech há muitos anos. Eu tô usando Racetech. Inclusive, a Racetech, eu viajo... Se vocês prestarem atenção, as jaquetas que eu viajo pra Campinas, pra São Paulo, todas são Racetech. Mas eu viajo tanto de avião, quanto eu viajo de carro, de moto. A última vez que eu uso a própria Milano mesmo é a Racetech, aquela jaqueta que parece um moletom, é Racetech. Fora as jaquetas hiperventiladas que eu uso o Racetech. Eu uso o Racetech há anos. E eles agora estão avançando na linha de capacetes. E não fizeram feio, porque colocaram um capacete com uma viseira também espécie. Também espécie, assim, não vai... Tá devendo nada pras outras marcas. Pois é, com um acabamento bom. Capacete não é pesado, tá? Ele é leve, é um capacete leve, com bom acabamento. Não deixa nada a desejar, tá? Também as faixas refletivas. Faixas refletivas. Ajuste micrométrico, tá? Não deixa nada a desejar, inclusive, aos capacetes que eu uso hoje. Só que a vantagem é que você tem um capacete por quanto? Apenas, né? R$ 399,90. E assim, vale salientar também, Chico, o seguinte. Capacete nessa faixa de preço, você não vai encontrar o seguinte. Esse capacete da Racetech, se você for olhar internamente, ele já tem um espaço reservado para o intercomunicador. Ah, é porque eu não tenho como ligar a luz aqui, gente. Mas, galera, se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui na loja, podem vir, podem tocar, que vocês vão sentir que ele tem um recuo no isopor. E os furos... Ele já tem um capacete de R$ 400,00, né? Já com preparação para o intercomunicador. Já para o intercomunicador. Difícil achar um capacete nessa gama. Não vou dizer impossível, né? Porque são muitas marcas que tem no mercado. Mas, assim, pelo menos as conhecidas que tem nessa faixa de preço, você não vai achar essa preparação para o intercomunicador. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que eu estou com o celular aqui na mão. E aí, deixa eu ver se eu consigo, porque... Para provar a vocês que realmente... Deixa eu tentar puxar. Aqui, tá vendo? Aqui são os furos para saída de áudio, né? Ah, dá para ver aqui, ó. E aqui ela tem um recuo no isopor. Peraí, aqui. Aí ele está com a mão bem no lugar, tá vendo? E aqui seria o furo para estar saída de áudio, né? Bom, acho que a Racetech está querendo avançar. Por isso que o preço está assim, tá, gente? É R$ 100,00 mais barato do que um capacete da NoRisk, por exemplo. Que a gente vai mostrar agora. R$ 100,00, não é isso? R$ 100,00. Ele faz barato. R$ 399,00. E o próximo seria R$ 499,00. Então, vocês sabem que eu gosto muito da NoRisk também. E como a gente está querendo fazer kits de custo-benefício, kits mais baratos para você usar na cidade. Tanto de scooter quanto de moto street. Então, eu escolhi esses capacetes aqui. E o NoRisk, esse qual é o modelo? Esse é o Razor. Razor. Então, esse Razor, ele é a mesma pegada, né? A mesma pegada, só que ele é R$ 100,00 mais caro. E aí, ele tem preparação para... Ele tem também. Tem? Tem, vai ter também a preparação. Os caras estão brigando. É briga boa, né? Também tem preparação. Também tem preparação. E também ele tem uma viseira espessa. Bem espessa, já. Tem na ligueira igual ao Racetech. Racetech. Tem as mesmas funções. Também tem, só que ele não tem o... As fitas refletivas no forro ele não vai ter. Já no Racetech já tem, né? Já no Racetech tem, né? Mas ele tem também ajuste micrométrico. Aí, a qualidade NoRisk, vocês sabem. É um capacete muito bom, confortável. Inclusive, fiz a minha última viagem com um FF... Não. Não, a última viagem não. Fiz há algum... Acho que já tem dois anos. Eu fiz com um FF 302. Foi uma outra viagem que eu fiz. A última eu fiz com o Mormai. Mas eu já fiz viagem com o FF 302. Vocês sabem que eu gosto muito. Esse não tem viseira interna, tá? É um capacete que ele não tem viseira interna. Por isso que ele é mais barato. E ele tá na mesma pegada do Racetech. Qual o valor desse? Ele tá R$ 499,90. R$ 499,90. Na realidade, ele tá... É, R$ 100,00 mais caro, né? R$ 100,00 mais caro do que o Racetech. E aí fica a sua escolha. Vai ter aí uma numeração legal. Lembrando que esse vai até R$ 64,00, né? Ele vai até R$ 64,00. R$ 64,00. Tanto o Racetech como o Razor também. O Norrisky Raze. É, as formas do Norrisky são um pouco menores. Então, você que usa... Por exemplo, eu sou meio cabeça de arromba navio. Dependendo da marca, eu tenho que usar R$ 61, R$ 60,00. Depende muito da forma. Por exemplo, o Mormaia, a forma é grande. Mas Norrisky é a forma menor. Então, eu já vesti esse R$ 62,00. Eu achei que deu beleza, mas ficou muito justo. Então, eu acho que talvez R$ 64,00 ficasse um pouco melhor. Mas só vestindo e testando. Os meninos aqui, eles vão saber orientar direitinho pra vocês. Tá bom? Então, tá aqui. Vou pedir só pra você colocar ali. Tanto o Racetech quanto o Norrisky. Vamos colocar aqui. E recomendo os dois, tá, gente? Os dois. Recomendo os dois. Lembrando, esse aqui tá R$ 400,00, né? R$ 399,90. E o Razel no Risk tá R$ 499,90. Recomendo os dois. Então, tem desconto à vista. Desconto à vista ou 10 vezes sem juros. E aí, entra em contato. Tem um WhatsApp, tá? Se vocês entrarem em contato com o WhatsApp, vocês vão ter a negociação direta. E o atendimento personalizado. Tá aí, o Igão. A galera fala contigo mesmo, né? Fala. Fala diretamente comigo. Aí depende do WhatsApp, né? Tem o nosso número aqui de Lauro, que sou eu que atendo. E aí, se for lá na Vasco, tem o Cid e o Adriano, que vão atender vocês também. Mas legal que a galera acaba falando. Mas eu vou pedir pra você deixar o número aqui pra loja no final. Certo. Pra galera, se quiser entrar em contato direto contigo. Você. E vamos lá. Agora vamos pra parte de vestuário. E EPIs também. Outros EPIs. Vamos pra cá. Essa aqui é uma jaqueta que tem masculino e feminino. A gente pegou uma feminina, mas tem masculino também. Isso. Ó, essa aqui. Essa aqui é a X11, a Super E. O foco dela, realmente, como a gente tá fazendo os kits, é mais pra uso casual, uso urbano. E assim, com a proposta, ser mais ventilada mesmo. Até pelo próprio nome, né, do Chico? Super E. Então assim, a superventilação. Se você for olhar, você consegue enxergar ela lá do outro lado. Tá vendo? É. Superventilada. Superventilada. Mas ela tem proteções, tá, gente? Tem todas as proteções de cotovelo, do ombro, das costas. Ela vai ter todas as proteções, cordura entra dentro dos fios, tá? Então assim, mas a proposta dela mesmo vai ser mais pra cidade, né? E você tem uma ventilação aí muito boa. Principalmente aqui pro... Pra gente mora, né? É, Nordeste. Mas ainda digo a galera do Sul e Sudeste, dependendo se for verão, cara, os caras sofrem lá, hein? É, né? Essa só não vai ter forro térmico, tá, gente? E nem impermeável. Nem impermeável. Então é uma jaqueta hiperventilada pra vocês... E lembrando, o KM vende pro Brasil inteiro, tá? Vende pro Brasil todo, então todo mundo que tá assistindo pode comprar, o envio será feito pra Brasil todo. Antes de eu mostrar as calças, vamos pra próxima jaqueta? Vamos pra jaqueta. Essa aqui também da X11, tá? Essa é a Brise 2. É o novo lançamento da X11. Lançou agora no mês passado, né? Que a gente já tá em junho. E aí é o seguinte, ela nova, ela é a Brise 2. É o novo lançamento, como eu disse. Então, assim, a proposta dela é bem parecida com a SW. E a T-Chico tem a 365, aquela deserta, tá? Cordura também, 600 fios, igual a SW. Tem as proteções, todas as proteções de ombro, cotoveiro e das costas. Muito legal. Também vai ter a questão do forro impermeável, que pode ser removível. Então ela já tem o forro impermeável removível. Ela já é mais completa, né? É mais completa e aí já tem mais versatilidade, né? Você pode usar tanto no dia a dia quanto pra viagens que ela vai segurar bacana. É, isso aqui pra viagem é tranquilíssimo também. E ela tem ajuste aqui no braço. Tem ajuste no braço. Isso aqui é muito bom pra evitar aquela... a entrada de vento e ajustar melhor pra evitar você virar um balão enquanto você, sabe? Paraquedas enquanto tá rodando de moto. porque a galera às vezes não faz o ajuste certo vira um paraquedas. Fica todo inflado. Então isso aqui serve exatamente pra você ajustar ao seu corpo. Então fica bem ajustadinho. Tem várias... E tem aqui, eu já vi que tem... É o bolso, né? Tem bolso. Isso. E vai ter também aquele bolso da emergência, né? É o bolso da emergência do celular, tá, galera? Impermeável, tá? Isso aí salva a vida. Quanto é que tá essa jaqueta? Ela tá R$ 699,90. R$ 699,90. Só recapitulando, essa aqui... R$ 449,90. A Super Air. Super Air R$ 449,90. E a Brise 2 R$ 699,90. Então aqui tem pra todos os bolsos e gostos. Lembrando que a Brise ela é muito mais completa, tá? Muito mais completa. Muito mais completa. E tem mais ajustes. Agora essa aqui é pra você que também não quer gastar muito dinheiro e quer ter proteção, tá? Lembrando, todas essas... Todo esse kit aqui é pra galera de scooter a galera de moto convencional, tá? E quem quiser também que tiver moto grandona também. Mas aqui eu tô pegando realmente o custo-benefício. Essa aqui eu gosto muito, tá? E essa... Qual a proposta dessa jaqueta aqui? Também X11. Também X11. Ela é jaqueta no estilo parca, tá? Jaqueta um pouco mais comprida pra quem vai rodar aí de big trail mas também não impede a galera que vai andar de scooter ou de moto mais triste. Porque assim, é mais questão de conceito mesmo, né? Mas não vai impedir você de usar. Ela é jaqueta com a cordura mais fina, né? Igual da açúcar, né? É, cara, me impressionou bastante essa aqui. Ela vai ser jaqueta parca porém, né? Mais leve, né? Ela também vai ter a questão do forro impermeável que você pode fazer a remoção também do forro impermeável dela. Tá certo? Eu acho que essa tem um uso mais urbano do que a Breeze, né? Mais urbano. A Summer Pro é uso mais urbano. É muito mais urbano. Ela tem o forro impermeável. E tem o forro impermeável também, é. Então, vamos recapitular aqui porque como é que seria a Breeze? A Breeze, galera, eu enxergo até pra viajar também. Dá pra usar na cidade, agora ela é mais pesada, tá? E a Summer Pro... Summer Pro, né? A Summer Pro, ela é pra uso urbano, dá pra viajar, mas ela não tem... A cordura, ela não tem a mesma densidade de uma Breeze. Não tem, é. A Summer Pro seria em 300 fios, né? 300D. E a Breeze seria em 600D, 600 fios. Cara, é muito mais espessa e aí acaba protegendo mais. Agora, cara, vamos lá. Você que tem qualquer tipo de moto, inclusive a galera de scooter, eu recomendo essa aqui pra uso urbano, pra ir pra cidade, todo dia. Além dela ser super ventilada, tem os ajustes, ó. Ela tem ajuste. Tem na cintura também, assim, tem na cintura. Bolsos bem... É bolso fundo, né? E aqui bolso impermeável, tá? Bolso impermeável, tá? Esse bolso externo aqui é impermeável. Eu adorei isso aqui. Desde o lançamento, que eu lembro quando foi lançado, eu fiquei muito interessado nessa jaqueta porque pra galera que quer uma jaqueta super leve, fácil de dobrar, de guardar, e pra ir pra qualquer lugar na cidade, seja a galera de big, a galera de scooter, principalmente a galera de scooter, tá? Isso aqui protege bem pra caramba e é super leve. Super leve. Super leve. Garanto a vocês, tá? A galera de qualquer tipo de moto, ah, mas é uma parca, tio Chico. Galera, não importa. Isso aqui vai proteger bastante, vai ventilar bem. Ela tem ventilações, né? Tem. Então essa parte em preto aqui, né, são painéis de ventilação, tanto no braço, no peito, nas costas também ela vai ter. E é bem leve, né? Bem leve. Bem leve. Eu achei essa bem legal, tá? Eu achei bem legal agora. Obviamente que eu não recomendo pra viagens, tá? Ela é muito menos densa do que a Breeze. Pra viajar, eu acho melhor a Breeze, tá? E essa aqui, qual o preço? Ela é R$699. 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 Também divide em 10 a 100 juros, tem desconto. Tem desconto. Uma coisa, Chico, que a gente acabei não falando, assim, eu sei que ninguém vai pesquisar qual é o melhor zíper do mundo, né? Mas aqui na X11, a gente tem o zíper YKK, que é um dos melhores zíper do mundo, que você pode fazer até uma brincadeirinha aí. Então assim, tá com calor em cima, você vem abaixo, é normal, como de costume, né? Mas pô, tá fazendo calor na parte da barriga, você pode também... Caramba! Deu uma travadinha aqui. E aí tem... Tem... E aí você pode vir... Dois zíperes. Tem dois zíperes, é abrir por baixo, dar uma refrescada aqui na parte de baixo, na parte de cima. Curiosidade boa. Você pode fazer uma brincadeira aí do jeito que você quiser, né? Pra ajustar, deixa eu dar esse ajuste um pouco... Só tem nela? Nessa aqui, é. Só tem nessa. Legal, legal. É um diferencial, né? Poxa, gostei. Fora a questão dos ajustes também, me agrada muito, tá? Essa questão de ajuste, ajuste na cintura, isso me agrada muito. Gostei disso aqui, tá? Bacana. Então ela tá meia... R$699. 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 Então, três opções de jaqueta pra você andar na cidade, sendo que uma você pode viajar e usar na cidade, tá? Com preços e... E as três, a gente vai ter tantos modelos masculinos também e feminino também. Show de bola. Vamos agora pra calça. Super importante, tá? A gente não pode pensar só na parte de cima. A gente já mostrou na última vez também calça com proteções da X11. Então, X11... Hoje é o dia da X11. Hoje é o dia da X11. A X11 tá com muito produto bom. A X11 realmente, ela avançou nos últimos dez anos a X11. Ela, se não é a melhor, é uma das melhores produtoras de proteção, de equipamento de proteção individual pra motociclistas do Brasil. Parabéns, X11. Isso aqui é uma calça com Kevlar, né? É a calça com Kevlar, né? Calça jeans com corte normal, imperceptível. Não dá pra perceber que isso aqui é uma calça... É um EPI, né? Então, pra você que quer ir pro trabalho, tá aí? Esse aí é o Kevlar. Tá a parte com Kevlar que vai até aqui embaixo, né? Embaixo, é. Tem as proteções no joelho também pra impacto. Proteções removíveis, né? É, removíveis. Então, você pode remover. Calça jeans aí convencional pro dia a dia. Excelente. Nem como você falou, né, Chico? Nem parece que é uma calça jeans de proteção. Ok, ó. Só pra mostrar outra cor. É o mesmo modelo, né? É o mesmo modelo. Só que é cor jeans mesmo. Então, pra você que quer passar imperceptível no trabalho, pra ninguém perceber que você tá com uma EPI, né? Um equipamento de proteção individual. Sim. Tá aqui, ó. Calça jeans. Então, você pode sair do trabalho, ir pra qualquer lugar, ir pra um shopping, ir pra um restaurante, ir andando de moto. Então, serve pra você que tá na scooter, pra uma motostreet, pra uma big, pra uma custom, uma speed, não importa. Então, se você anda no dia a dia de moto, essa calça aqui, esse modelo aqui, qual o nome desse modelo? É a X, no caso, o modelo dela? É. Na verdade... É a Raider, né? Digamos assim, X11 Raider, calça jeans, né? Tá. Calça jeans. com Kevlar, né? E tem Kevlar atrás também, tá, gente? Pra proteger... Toda a cobertura... Então, isso aqui, gente, é proteção. Não é só lifestyle, não é só você ficar bonitão e proteger só o joelho. Isso aqui é proteção, tá? É EPI, é um equipamento de proteção individual. Isso aqui vale cada centavo. Então, não é... Não tem como você ver o preço de uma calça dessa se comparar com uma calça que tá sendo vendida numa loja convencional. Não tem como comparar, não? Não tem como comparar, porque isso aqui é um equipamento de proteção individual. Qual o valor desse modelo? Ela tá R$ 549,90. Também tem as versões masculina e com recorte feminino também nas duas cores. Tanto no jeans clássico como na cor preta também. Legal. Até pela qualidade do jeans, a galera... Até você for perceber, a qualidade do jeans dela é muito bom. Azul vivo, as cores pretas não é aquele preto escovado que fica bem... Fica branco, né? É aquele preto esbranquiçado. É, fica lavadão, né? É um preto bem escuro. Então, assim, são calças excelentes. Só repetindo o preço? R$ 549,90. R$ 549,90. Então, vamos lá. Se a gente dividir, são R$ 55,00 em 10 vezes, cara. R$ 55,00 em 10 vezes. Galera, vale muito a pena. Você vai ter um equipamento de proteção individual que você vai passar desapercebido, né? Que isso é um EPI. Poder andar em qualquer lugar e com proteção, tá? É o mais importante. Mais importante. R$ 549,90. Eu reforço sempre, eu fico repetindo para vocês lembrarem do preço, tá? E, por último, não menos importante... A nossa botinha também dá X11. Cara, bota... Eu sempre falo para a galera, se não fosse por bota, eu estava sem pé hoje. Verdade. Porque eu tenho parafuso no pé, na perna, e graças à bota, eu não perdi meu pé. Então, usem bota. Pô, Tio Chico, mas eu posso comprar a bota, um sapatênis, ou aquelas botas lá da loja, tal, que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque aqui você tem um bico que... Galera, isso aqui é um bico que exatamente para evitar você perder os dedos do pé. Então, explica um pouquinho aí. Pronto, rapaziada. Dessa aqui é a X11, a bota Fuse 2, tá? E assim, ela é toda preparada para proteger o seu pé. Então, como o Tio Chico falou, não é a mesma coisa de um tênis convencional. É o seguinte, ela vai ter o bico, tá? E o calcanhar dela. São reforçados, tá certo? E o que eu gosto bastante, Tio Chico, é o que está no solado dela. Ela tem um solado antiderrapante, mas é o seguinte, ela tem uma chapa de aço no solado que funciona como sistema de antitorção. Então, a força positiva você tem, né? Para você ter mobilidade na hora de passar marcha, tudo certinho. Mas a força negativa, galera, ela não faz de jeito nenhum. Não faz. Você pode vir aqui e fazer o experimento, não faz. Só para a galera entender o que é força positiva. A força positiva é para cima, tá, galera? É a força negativa. Aquela maleabilidade que ela tem para você até mover o pé para cima para poder passar marcha, tá? E a força negativa é para baixo. E ela não vai. Que é exatamente para evitar a torção, né? Isso, exatamente. Cara, isso é muito importante. As pessoas têm que entender a importância de um produto desse para o uso diário. E aí, você que vai para o trabalho, vai andar na cidade, independente de você estar de scooter, de big, de custom, de street, você que acha, ah, isso aí é muito caro. Cara, depois que você se lasca toda, que você vê que o caro, ele sai muito mais barato, tá? Não é barato uma bota dessa, porque se você for numa loja, você vai pensar assim, se fizer esse tipo de comparação, mesma coisa que eu falo de uma calça com Kevlar. Não tem como comparar uma calça com Kevlar de uma loja, uma calça dessa com Kevlar com a calça convencional de uma loja. Se você cair no asfalto com a calça convencional, você está lascado. Isso aqui tem Kevlar, tem proteção no joelho. É a mesma coisa uma bota dessa. Não se compara. Uma bota da loja, não existe essa questão do efeito... E o sistema de adituação também. A adituação. Não tem. Então, tem... Isso aqui é... Qual o valor dela? Ela está R$ 649,90. R$ 649,90. E aqui é unissex, né? É unissex, tá? Ela também tem as faixas refletivas aqui na lateral e atrás, no calcanhar. Está vendo aqui no calcanhar? E na lateral. E o seguinte, Chico. O cano alto, o cano longo. A galera não gosta muito do cano longo, porque fala aqui que é parecer... Enquanto parecer mais casual, melhor. Mas assim, rapaziada, o que acontece? Nos sapatos que a gente usa, para ir para a academia, para fazer um passeio, ele é um cano um pouco mais baixo. E o que acontece quando uma eventual queda? O sapato, ele vai voar longe. Então, assim, esse cano aqui um pouco mais longo é justamente para evitar... Ele tem o cadastro, ele vai prender aqui o cadastro. E esse cano mais longo é justamente para o sapato não voar do seu pé. E para proteger também parte da... Calcanhar, exatamente. Toda parte do... Eu mesmo, eu quebrei a fíbula, cara. Mas a minha situação, de quebrar a fíbula, foi muito específica, né? A moto caiu em cima do pé e aí fez um efeito alavanca. Foi bem diferente. Mas eu já tive um outro acidente, inclusive no ano passado, recentemente. O carro me fechou, eu estava 40 por hora, bem devagarzinho, e eu estava numa moto street fazendo teste, cara. Foi recente isso, foi em dezembro do ano passado. Eu estava de bota, não tive absolutamente nada. porque eu estava com a bota com o cano alto. E não tive nada mesmo, cara. Eu acredito. Eu estava 40 por hora de boa. Então, galera, usem, tá? Usem. Não espera acontecer algo para você ver. É, não espera acontecer. É um investimento, assim. A galera tem que colocar na cabeça, é um valor um pouco alto, é, mas é um investimento que você está fazendo no seu bem mais precioso que é a sua vida. É, teu corpo também. E qual o valor de novo? R$ 649,90. R$ 649,90, divide em 10 vezes sem juros, desconto à vista, uma coisa ou outra. Beleza? Igão, vem para cá. Bom, está aí, a gente está com os kits, apresentamos aí um kit de chuva, pedido de vocês, um kit aí para a galera, para os escuteristas e a galera street. Claro que isso também não exclui a galera de motos maiores, mas aqui a gente pensou no custo-benefício. Por mais que você pense, poxa, mas a bota está cara, não tem como comparar uma bota dessa, que é específica, tem tecnologia vinculada e voltada para o motociclista, pensada na proteção e uma calça jeans pensada também na proteção do motociclista. Aqui a gente não está falando de roupa ou bota, isso aqui é EPI. E assim, a título de curiosidade, o Kevlar, acho que muita gente não conhece, mas o Kevlar hoje, hoje há muito tempo, ele é usado em coletes à prova de balas e vidros blindados. Então assim, só para você ter um pouquinho da ideia do que é essa proteção em Kevlar, não é qualquer proteção, entendeu? Igão, quem quiser entrar em contato, fazer a, não somente, galera, a loja está aqui. Então qualquer dúvida, qualquer dúvida que vocês tenham, até mesmo de outros produtos que vocês queiram perguntar, o Igão está aqui, ele vai pegar o número do telefone, o WhatsApp e tudo mais. Qualquer dúvida que a galera tenha, não somente nesses produtos, às vezes o pessoal viu um produto aí durante o vídeo, poxa, eu quero saber aquele capacete amarelo, aquele capacete vermelho, não tem problema, Igão, você pegou lá, pode olhar. Aqui não tem essa de, pode ter pesca mesmo, não tem essa não. Não, rapazes, pronto, mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui no canal do Chico e na nossa loja, então assim, reforçando a ideia, assistam o vídeo do Certinho, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, tem o nosso site, tem o nosso Instagram, o site é caimotoshopbahia.com.br, nosso Instagram é caimotoshop, e aí o nosso número aqui da loja de Lauro é o 9251 4020, tá? E para quem é de fora é o DDD 71, 719-9251 4020, tá? Aqui da Caim de Lauro. E qualquer dúvida é só falar contigo. É só falar comigo que eu vou estar aqui para te atender da melhor forma possível. Valeu, obrigado, Igão. Valeu, deixa aí nos comentários o que vocês querem ver no próximo vídeo. E aí a gente acaba fazendo aí o que vocês estão pedindo. Valeu? Beijão, pessoal.